DJ Kathleen tocando fogo na vitrola Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o que fiz é farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira litro dançando um fozinho Batendo bota sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim tem Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Se inscreva no canal mais forrozeiro do Brasil DJ Keflin, o DJ das comitivas Organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, porta a cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira litro, dançando um forrozinho Batendo, volta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Isso é tudo que o vaqueiro SM gosta É uma farra diferente numa vaquejada Chama aí na pegada do SM Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau